Música A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal debateu a situação da Covid-19 em Porto Alegre na reunião desta terça-feira. A Secretária de Junta de Saúde do município esclareceu dúvidas dos parlamentares e de representantes de entidades do setor sobre o número de leitos, a testagem da população e a aplicação de vacinas. Conforme a Nadal Bem, o Executivo abriu ou reabriu desde janeiro 154 leitos de UTI. Porém, a Secretária lamentou que, ainda assim, mais de 180 pessoas aguardem vagas atualmente na capital. Sobre a imunização, mais de 47 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina até o momento, segundo o governo municipal. De acordo com a Secretária, há também preocupação para garantir a prioridade de vacinação aos profissionais de saúde da linha de frente. Aquele psicólogo que está atendendo online, como que a gente se assegura que não vai estar colocando a vacina em profissionais que talvez não estejam tão expostos? Então, é por isso que foi necessário fazer esse ajuste, né? Para que tivéssemos um critério claro e que pudéssemos oferecer as poucas doses de vacina que temos para isso para aqueles que estejam nessa condição que o Estado estabeleceu como passível de vacinação. Sobre a testagem da população, a Secretária afirmou que a Prefeitura pretende melhorar a logística para ampliar o número de exames. Porém, a falta de doses para a imunização segue preocupando. Se tivéssemos vacina, nós conseguiríamos imunizar pessoas muito rápido. O SUS de Porto Alegre é um dos melhores do Brasil. A gente tem 140 postos de saúde espalhados pela cidade, 5 pronto-atendimentos. O que nos falta é a vacina. E eu não consigo fazer uma previsão porque o próprio Ministério da Saúde não tem nos passado essa previsão para que a gente possa ter uma organização disso e informar a população, trazendo essa esperança que a gente gostaria tanto de poder já estar compartilhando. Ana Dalbem destacou que os dados sobre a situação da Covid-19 na capital são de domínio público e podem ser conferidos pelo site da Prefeitura ou no portal da Secretaria. Também na manhã de terça-feira, a Comissão de Economia e Finanças tratou sobre a reforma da Previdência dos Servidores Municipais. O projeto tramita em regime de urgência e altera regras para aposentadoria. O governo ressaltou o déficit da Previdência e as dificuldades financeiras do município agravadas com a pandemia. Os representantes do funcionalismo criticaram a proposta, pediram a retirada do regime de urgência e mais debates em torno da matéria. Todos os detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as nossas redes sociais.